Eu tenho certeza que você aí do outro lado já não sabe mais viver sem música pra cada momento do seu dia. Seja enquanto trabalha aí no seu escritório, aquela pra te acalmar no trânsito ou aquela pra te dar uma baita energizada durante uma atividade física. Mas hoje, meus caros, eu não vim falar de música não, viu? Vim falar de uma porrada de contadores que estão oferecendo conteúdos ricos e gratuitos. Por meio de quê? Podcasts. Então fica comigo nesse vídeo, porque eu separei cinco perfis pra você conhecer e já favoritar aí no seu Spotify, Deezer, aqui mesmo no YouTube ou qualquer outra plataforma que utilize. Saiu uma matéria na Exame onde mostra que o Brasil é o terceiro país que mais consome podcasts no mundo, após uma pesquisa feita pela Cupom Válido com dados da estatista Ibope. E como adiantei no início do vídeo, essa é uma ótima forma de aprender novos conteúdos e se manter sempre muito bem atualizado quando o assunto é contabilidade. Se você já fez aula de inglês ou qualquer outro idioma, com certeza conhece aqueles exercícios de listening. Segue o mesmo caminho ao pé da letra. Mas, sem mais delongas, vamos lá ao primeiro perfil que eu separei aqui pra vocês. Conta Azul. Pra quem não sabe, a Conta Azul é uma plataforma de controle financeiro, vendas, estoque, relatórios e muito mais. E também é responsável por fazer eventos super ricos, como a Con23, que vai acontecer esse ano. E nós da Company Hero estaremos marcando presença por lá com o stand. Então, se você aí do outro lado estiver por lá, vai lá ver a gente. Com o nome de Conta Azulcast, nesse podcast você vai encontrar diversos conteúdos super informativos e até mesmo recheado de dicas, reunindo CEOs e expertes de grandes empresas. Com linguagem clara, é possível aprender sobre escalabilidade, transformação digital e muito mais. Então, vale super conhecer e já ouvir aí todos os episódios. O segundo perfil super interessante é o do Anderson Hernandes. Influenciador em Marketing Contábil, ele também é responsável por um outro grande evento da área, chamado Marketing Contábil Summit. E diga-se de passagem, também estaremos por lá. Ele traz em seu podcast assuntos relacionados à inserção do contador no meio digital. E também aí a utilização de recursos que atraem e fidelizam clientes por meio do marketing. Nesse podcast também você vai ouvir dicas com grandes especialistas e até mesmo para acolher insights que vão te ensinar a ser um contador super estratégico. Então, já deixa anotado aí, mas eu também vou deixar todos os links dos perfis que eu vou mencionar nesse vídeo aqui embaixo na descrição. Outro perfil é o Contador Agora. Contador Agora é uma startup que ajuda a alavancar negócios também por meio do marketing digital. Nesse podcast você vai conhecer diferentes estratégias para melhorar a sua performance, entender a importância e os riscos de nichar, descobrir qual é o seu perfil de cliente ideal e até mesmo dicas para aumentar o seu faturamento. E quem não quer aumentar a receita, não é mesmo? Então tá aí a recomendação. E falando em aumentar a receita, aqui no nosso canal não temos um podcast ainda. Mas temos vídeos com dicas essenciais para aumentar aí a escalabilidade da sua contabilidade ou da sua carreira como contador. Como, por exemplo, esse vídeo que está aparecendo aí na tela, onde tivemos um bate-papo com os CEOs da Moonflag. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas e é novo por aqui e ainda não é inscrito, poxa vida, tá esperando o quê? Já clica aí no botão de inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Confia que você não vai se arrepender não, viu? O quarto perfil para você conhecer é o Conubcast. Esse podcast fala sobre contabilidade sem burocracia, de um jeito simples e de fácil entendimento, do jeitinho que a gente gosta aqui na Hero. E você também é dos meus? Esse podcast vai olhar para o seu cliente final, mostrando o poder do empreendedorismo e da inovação, com o intuito de transformar o seu olhar e até mesmo te ajudar na implementação da gestão contábil e empresarial. Só para você ter uma noção, até o Altair Alves já participou de um dos episódios. E o último, mas não menos importante, eu separei aqui para vocês o contabilidade sem mimimi. O próprio nome já diz por si só e o Caio Mello tem como principal objetivo falar sobre contabilidade sem nenhuma enrolação, indo direto ao ponto ali para quem está interessado em elevar o seu padrão com seus serviços contábeis. Nesse podcast, você vai ouvir sobre planejamento tributário, societário e até mesmo sobre a sua responsabilidade como contador. Recapitulando, os podcasts estão cada vez mais em alta. Não é à toa que o Brasil foi considerado o terceiro país que mais consome esse modelo de streaming no mundo. Os contabilidades estão enxergando grandes possibilidades por esse meio de atuação e a cada episódio é possível conhecer novos conteúdos e até mesmo se manter sempre muito bem atualizado com os assuntos relacionados da área. Os cinco perfis que trazem pautas ricas e eu super recomendo para vocês são Anderson Hernandes, Conta Azulcast, Contador Agora, Conubcast e Contabilidade Sem Mimimi. E aí, conhece algum outro podcast para contadores? Me conta aqui nos comentários. Lembrando que eu deixei todos os links dos perfis aqui embaixo na descrição, não deixem de conferir. E se você gostou dessas dicas, deixe o seu like, ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e você encontra muito mais, muitos conteúdos como esse lá nas nossas redes sociais, nesses arrobas que estão aparecendo aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!